Salve, galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês hoje mais uma vez aqui. O Marcelo vai te encher de informação e eu vou te dar um curso aqui em alguns minutos. Beleza, hoje eu vou falar de Eurodólar. Pra quem segue meu canal há muito tempo, sabe que eu já compartilho um estudo no Eurodólar, já no estudo no dólar, talvez as três paridades que eu mais falo aqui no canal é Eurodólar, dólar e N e XAUSD, que é o que eu opero a fundo. A análise vai se atualizando e modéstia à parte, se você for buscar os vídeos anteriores, se for buscando, aliás é um grande estudo, é um grande curso se você fizer isso, buscar os vídeos anteriores, os vídeos técnicos, onde eu compartilhei tela e falei especificamente dessas paridades, você vai perceber que o mercado hoje, agora é 12 de janeiro e eu já venho falando isso desde janeiro do ano passado, o mercado buscou tudo aquilo que a gente mencionou no ano passado e esse ano a gente vai ver exatamente onde que ele pode estar buscando. E o Eurodólar já caminhou pra uma região muito bacana, eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje, essa atualização de Eurodólar, beleza? Então vamos que vamos. Compartilhando a tela com vocês aqui, já pedi like, já pedi não né? Então deixa um like aí, se inscreve no canal, compartilha, comenta aí e principalmente se inscreve né? É o seguinte cara, olha só, Eurodólar, tem um estudo que eu faço no Eurodólar já de muito tempo, tem algum vídeo que eu comecei já falando sobre isso aqui. Eurodólar, a gente tem ali caminhando ali a região de em 14 tá? No em 14 até 1.04, eu não vou entrar em a fundo nesse por que que eu tô marcando essas linhas aqui, porque tem vários vídeos meus aqui no YouTube falando sobre isso tá? É, voltando no vídeo anterior que eu expliquei pra vocês pontos importantes de reversão, né? No vídeo anterior, eu falei com vocês sobre pontos de reversão. Essas regiões aqui do Eurodólar, desde 2014, antes de eu operar, um segredinho assim, antes de eu cair matando no chão USD, eu fiz Eurodólar muito tempo na minha vida, entendeu? E essas regiões aqui sempre foram pontos de reversão pra mim, tá? Então sempre ficar de olho nessa, principalmente nessas regiões aqui, 1.14, 1.04, né? Em 2017, eu tô fazendo um resumão dessa análise, tá? Porque senão eu levaria umas 3 horas aqui pra matar tudo que eu tenho pra falar de Eurodólar. É, mas tem vários vídeos meus falando sobre isso. Em 2017, o mercado rompeu pela primeira vez ali o Eurodólar. Eu lembro muito bem que eu não tinha nem Instagram, fui lá no Facebook, muito de boa fé, né? Falei pra galera, pô, bonzinho, queria compartilhar, tava empolgado, cara, tava empolgado, eu queria compartilhar a informação no Facebook, eu tava vendo algo. Ó, vai lá no 1.29, vai lá no 1.20 e pouco, lá eu falei na época, eu falei isso aqui, quer ver? 1.20, 1.24 mais ou menos eu falei na época, 1.24, 1.25 e pouco. Por que que eu tava vendo isso? Porque, cara, eu faço expansão o tempo todo. Então, a partir do momento que eu tô desde 2014 acompanhando esse topo com esse fundo, quando ele rompeu e ficou, automaticamente eu só poderia esperar uma coisa. Ou ele respeitar esse nível todo pra cima no 50% ou no 100%. A gente falou disso no vídeo anterior, é isso que eu espero, gente. Então, ainda fui mais audacioso, falei, pô, quase que não rompe, cara. Muito tempo testando. Quando ele rompeu, essa merda vai no 1.25. Então, era isso que eu apostava. Então, se você medir esse canal anterior aqui, ele foi lá no 1.25. Quando o mercado chegou na região de 1.25, o que que entra? Vídeo anterior, reversão. Então, quando o mercado chegou lá na região de 1.25, o que que eu esperava? Aquele padrão de ouro que a gente falou no vídeo anterior. Só que agora, ele tá caminhando, de novo, praquilo que eu chamo de ciclo natural do Eurodola. Ele tinha um ciclo natural que eu era muito confortável acompanhar ele. De 1.14 pra 1.04 aqui, tá esse movimento, que era o ciclo natural que ele faz. Quando ele rompeu, ele saiu do natural, né? Ele foi no 1.25. Tanto é que ele voltou, parece um ímã, né? Ele tá sempre voltando pra baixo em 1.14, né? Depois eu rompe de novo, foi ali em cima e volta de novo pra baixo em 1.14. Então, essa linha aqui, pra mim, ela passa a ser uma linha do Equador. Entendeu? Isso aqui passa a ser uma linha do Equador, tá vendo? Essa linha aqui é a divisão do Equador. Tecnicamente, a gente pode chamar também de oscilador de tendência. Uma oscilação, eu quero entender ali, né? Aonde que o mercado vai oscilar. Ou pra compra, ou pra força vendedora. Eu consigo entender mais ou menos ali onde eu tenho força compradora e força vendedora. Lembrando que eu posso fatiar isso. Entender onde eu tenho força compradora e força vendedora dentro de tudo isso aqui. Mas é assunto.víde, é muita coisa. É assunto.víde isso aqui também. Então, aqui, eu vou fazer no grosso, tá? Vou fazer no grosso aqui. Aqui eu tenho a linha do Equador que me dá uma noção de possível força compradora e força vendedora pra esse período. Eu tô no gráfico mensal. E aí o mercado rompe essa região. Cara, voltando àquela coisa, eu não posso pensar, por enquanto, em menos de 1,9. E olha que ele tá 1,14 e pouco agora, hein? Muita audácia. Mas eu não tô falando que vai a 1,9. Eu tô falando que eu não posso esperar nada que não seja ali na região de 1,9. Por quê? Enquanto ele não romper essa linha do Equador, enquanto ele não romper a linha do Equador pra cima, cara, eu não vou pensar nesse 50 aqui. Eu não vou pensar em compra, entendeu? Não vou pensar em situações de compra. De 1,14 pra cima, opa, o jogo virou. Eurodola não tá mais aquela coisa vendida. Então a gente já começa a virar a cara pra querer setup de compra. 1,14 pra baixo, a gente tá querendo um setupzinho de venda. Ai, Marcelo, mas caiu pra caramba, corrigiu dois níveis. Será que eu compro? Vai comprar? Compra com a mão leve. Bem levinha. Porque a possibilidade de continuar caindo é muito grande. Um assunto também dá pra fazer, dá pra, por exemplo, pra quem opera muito rastreador de tendência, você tem vários rompimentos ali que você tem que evitar enquanto o mercado não perde 2 mil, por exemplo, justamente por causa dessa força de tendência. E nesse caso aqui, no Eurodola, essa linha, ela vai passar a ser a minha linha do Equador. Se ele toma pra baixo dela, o preço se mantendo abaixo dela, na boa, é melhor ficar pensando em setup de venda. Preço pra cima dela, começa a pensar em setupzinho de compra. Tá, Marcelo, isso é um pullback no gráfico menor? Será que ali pode chegar a ser um pullbackzinho e continuar a cair? Como é que eu posso entender, a partir de agora ali, se ele vai buscar 1,14 e vai romper pra cima, ou se ele vai literalmente voltar a buscar a região de 1,09? Pra isso eu tenho que estar com o meu operacional muito bem desenhado no gráfico menor. Gente, mercado é decisão, você tem que ter o seu perfil desenhado. Eu faço a parada com muita autoridade assim porque eu sou resolvido, mano, eu sei o que eu vou fazer. Eu já tô tudo desenhado. Eu não tô ali aberto a nada mais aqui, a colocar mais nada na minha operação, em trade do meu operacional. Então é isso que faz o seu objetivo. Mesma coisa que você sempre fazia, o que vai deixar o seu trade mais objetivo? O que eu tô fazendo aqui é compartilhando o meu estudo pra você aprender. Mas, por exemplo, aqui eu consigo entender aonde que ele pode buscar. Será que isso aqui é um pullback? Tá vendo? Ou será que realmente é uma reversão e o mercado vai? Então a gente tem duas referências aqui. O primeiro ponto é essa região que o mercado testou pra caramba, tá vendo? Testou muito aqui, ó. Então ele pode retornar. Vamos ver se isso pode ser um pullback agora? Vamos cair pro semanal. Onde é onde que ele pode buscar? Olha o semanal. Olha, o que expansão você tem aqui no semanal? Semanal você tem essa expansão aqui, tá vendo? No topo com fundo ali, tá vendo? Se você marcar aqui pontos, ó. E fracionar ele aqui, ó. Você pode entender o que você tem aqui, ó. Canal de referência com zona neutra. Olha que região linda, ó. Por exemplo, tá vendo? Tendência de queda. Não tá uma tendência de queda? Ó. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Ó. Ó. Tendência de queda. Aqui passa... Dentro da regra FireMate, aqui passa a ser canal de referência. E aqui passa a ser zona neutra. Se ele romper essa região, ele tá rompendo canal de referência junto com zona neutra. E ao mesmo tempo rompendo aquela resistência extremamente importante do gráfico menor. Isso é pegar no talo. Se ele continuar aqui, ó. Plá, 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 plá. E perder assim... Agora ele tá na regra de negociação FireMate, né? Entrou dentro da zona neutra, voltou pro canal de referência, perdeu 50% ou comprou venda. Play, voltou lá. Entrou na zona neutra, voltou pro canal de referência, perdeu 50% ou play. Você tem uma venda. Só que tá perto dos 50, tá vendo? Pode travar no 0 a 0 e acreditar que ele vai lá no próximo. Então é assim que a gente vai trabalhando. Então esse é um gatilho, por exemplo, pra você buscar aonde ali o mercado pode tá revertendo. Então pra você entender que se isso vai ser um pullback ou não, você tem que esperar 1,14 e ele retornar aqui, ó, rompendo os seus 50. Aí foi um pullbackzinho e continuou a tendência, entendeu? Daqui pra cima a tendência já reverteu. Tá? Se a gente fatiar mais isso aqui ainda, agora vamos fatiar isso aqui, eu fatiei no semanal. Olha que incrível, porque quanto menor o gráfico, mais você poderia ter entrado mais cedo. Olha o diário. Eu tenho outra referência, tá vendo? O mercado já consolidou ali, já pintei uma entradinha e já foi. Já tem, já perdiu até dois níveis. Olha o H4. Já tive outra oportunidade, ó. Inclusive já tive até uma oportunidadezinha do surf, né? Pra quem entrou, canal de referência, entrou lá. Pau já foi e já tá querendo retornar. Olha no M15. Aí a gente tá falando de uma grande entrada lá embaixo já, tá vendo? Aí já foi rasgando, né? Por isso que eu executo o M15. É muito bacana pegar o potenteiro no M15. Voltando no vídeo anterior, qual é o padrão que eu espero lá no M15? O padrão que eu espero no M15 é o quê? Romper essa região, ou despencar, ou chegar aqui e ele romper dois níveis. Aqui não foi o que aconteceu, ó. Ele chegou aqui e rompeu. Olha aí, qual a dificuldade, ó. Olha lá, rompeu, filhão. Bateu, foi embora, botou o stop. Dois níveis, ó. Se você colocar o stop aqui, dois níveis aqui pra cima, ó. Se você colocar aqui, ó. Imagina você ir analisando aqui, canal de referência. Aplau, zonalido pra cima, regra é five made. Faz a venda, primeiro stop fora da caixinha. Meu, se você dormiu e esqueceu, se você viajou e esqueceu, você tá no trade aí um bom tempo, né? Agora, se virou no dedo é porque foi mão de alface. E aí você teve situação de contra, que é todo aquele pullback retornando, tá vendo? Então, aqui, por exemplo, né? O que você tem que ficar ligado agora, né? No nosso Eurodola. Primeiro ponto importante que você tem que prestar atenção. Primeiro que toda semana a coisa muda. Lá dentro do Família de Clube, todo domingo, eu posto exatamente o mercado atualizado. Eu abro o gráfico semanal pro M15 e passo aquela atualização da semana. O que eu posso fazer aqui nesse vídeo é mostrar pontos que vocês devem ficar ligados. O mais importante é a aula, é a visão que você pega, entendeu? É a construção, a troca de ideia, isso soma muito pro teu educacional. Mas, o que eu posso fazer aqui é fazer uma análise mais macro no geral. Sem te dar um ponto de gatilho de entrada exato, porque isso toda semana muda. Todo domingo isso mudou, entendeu? Essa semana eu tive ponto de entrada numa região, semana que vem vai ser outro ponto. E é assim que funciona. Até esse vídeo sair pro ar, isso já virou, isso já atualizou. Então, assim, fazendo um estudo que pode durar algumas semanas, né? O que a gente tem que aguardar aqui? Resumindo, região de M14 no mensal, como você tá olhando aqui, né? Que é aquele estudo que eu já venho falando já dele há muito tempo. Então, ele é uma referência muito importante pra mim, que é essa região aqui, tá? Que o mercado se encontra agora, chegando próximo. Ele rompeu, então ele tá caminhando pra ali um possível pullbackzinho, né, cara? Então, essa região de M14, ela é muito importante. Vai descer no gráfico aqui, ó, e presta atenção nela. Pô, o mercado chegou nela e ficou nela pra cima, ok. A gente começa a trabalhar outros pontos, entendeu? Regiões de 50, de 100, enfim. Chegou aqui, começou a dar sinal de consolidação no semanal, aquelas elinhas pequenas. Ficou, parou, perdeu ali as mínimas. Possivelmente, no gráfico menor, lá no M15, se isso acontecer, você vai ver esse padrão aqui. Fica de olho que lá no M15, vai tá fazendo isso lá no M15. Ele vai parar aqui e vai perder os dois níveis. Então, tem que ficar de olho nesses pontos. É isso que a gente tem que ficar de olho agora na Eurodola. Ligou? Então, a gente tem que prestar atenção aqui, primeiro, no rompimento, como rompeu. Segundo, toda vez que você fatiar o gráfico aqui, ó, você vai entender aonde que o mercado parou. Olha, olha que interessante aqui, ó. Por que que você acha que o mercado, depois que rompeu, olha o mensal. Isso é um canal do mensal, tá, gente? Eu marquei aqui a região de... Nada mais é, gente, do que isso aqui, ó. Começou aqui, medi esse canal pra cima e foi pra lá, tá? E foi. Olha que interessante. Por que que o preço parou aqui, ó? Olha como os gráficos menor te dão exatamente essas regiões. Por que que ele parou ali? Olha no semanal, ó. Ele parou exatamente, ó, em cima dos 50% do canal. Dos 50 dos 50. Aqui é o 50 dos 50, ó. Olha onde ele parou, ó. 50 dos 50. Parou ali, ó. Tá vendo, ó? Parou exatamente ali em cima dos 50 dos 50. Perfeito? Ok? Se você me diz, dá pra fazer 50 dos 50 dos 50? Joga no M15. E isso vai te dando parâmetros, ó. Olha lá. Joga no M15. Prisamente foi na linha, ó. Bateu na linha, rompeu. Canal de referência. Tendência de alta, né? Qual que é a regra, FaiMate? Canal de referência. Vão na luta pra baixo. Não comprou? Comprou. Onde o stop fica? Fora da caixinha. O mercado volta pra pegar stop? Ó. Ó. Ele volta pra pegar stop, ó. Não volta, ó. Fica na porra do trade, cara. Ó. E dispara lá em cima. Simples assim. Entendeu? Essa linha te ajuda a fatiar. Esse fatiamento, quando você pega, eu ensino muito isso no M15. No M15 eu ensino isso a fundo. Eu vou na mente de verdade. Porque ali eu tenho tempo pra ficar 3, 4, 5 horas. Se eu colocar esse vídeo aqui, um grande conteúdo, esse conteúdo aqui, vocês nunca viram isso, nem em curso pago, e muita gente reclama. Pô, o Marcelo tá colocando uns vídeos em 20 minutos. Tem cara que reclama que eu não posto vídeo dirigindo carro, pô. É, mano. Tem cara que reclama que eu não posto vídeo dirigindo carro, entendeu? Então, assim, isso é sério, mano. Porque, assim, a galera reclama muito de conteúdo. Então, no Google Telegram lá, a galera faz pesquisa lá, os caras da equipe, tem uma equipe grande aqui. Galera faz pesquisa. Galera pesquisa pra caralho. Galera, pô, faz a arte, posta um texto lá. Tem cara que silencia o grupo do Telegram porque eu não quero receber informação. O cara quer receber pirâmide, quer palhaçada. Agora, de vez, postando um videozinho na piscina, videozinho não sei do que, papapá, a galera curta. Então, assim, é um conteúdo técnico. Você não pode ter preguiça de estudar, entendeu? Você tem que estudar, focar ali e fazer a parada acontecer. O que vai definir o teu operacional, o que vai definir você como trader, é a forma como você gasta o teu tempo, entendeu? É a forma como você gasta o tempo. Então, é um tipo de conteúdo que você vai utilizar pra somar no teu educacional. Provavelmente, quando eu postar esse video aqui, hoje é dia 12, esse estudo já andou. Por isso que eu falei, isso aqui é atualizado toda semana, é atualizado no Famente Club. Então, possivelmente, quando eu postar esse estudo, a análise já andou. O que você tem que fazer com um video como esse? Entender onde eu encaixei, entender como mudar a sua estratégia e operar e seguir o teu caminho. Porque se você começar a botar muita informação, acabou, entendeu? Então, aproveita o canal técnico, aproveita todo o material que o Marcelo não coloca, já se inscreve no canal, deixa um like, já promete pra si, para de assistir novela. O trader tem que mostrar duas coisas. Primeiro, conhecimento técnico, ele tem que mostrar. E segunda coisa que o trader tem que mostrar, boleta pra confirmar o conhecimento técnico. Você que fica seguindo a gente no YouTube aí ou no Instagram, pelo menos você, cê segue quem cês quiser, cês seguem a palhaçada que cês quiser, cês seguem o C que cês quiser. Mas eu como professor aqui, como... é... professor, né? Professor... Eu como professor aqui, eu tenho que postar a oriade, eu sei o seguinte, usa a internet pra estudar de verdade, usa a internet pra praticar e pra coisa útil, entendeu? Você tá assistindo novela, cara? É melhor botar na Globo, mano. Bota SBT Chiquitita, vai assistir Globo, sei lá. Agora, cê vai estudar, pratica e estuda, que eu tenho certeza que muito em breve vai ser você que vai tá me marcando no Instagram, porque todo dia mais de 40 pessoas me marcarão lá no Instagram e é a galera que estuda, entendeu? E esse tipo de conteúdo é pra você que estuda de verdade. Beijão do Marcelão e vamo que vamo. Tê! Tchau!